Bantera, fala-nos um bocadinho sobre ti e sobre o teu projeto. Vou falar um pouco do meu projeto, eu sou afrobeatbox, faço beatbox, mas tento ter um ADN africano. O beatbox, infelizmente ou felizmente, eu vou falar sempre de hip-hop e tal, mas não. Temos de fazer nosso ADN e eu estou a fazer afrobeatbox, é tipo o duro com o instrumento mais antigo do mundo que é a voz. Tente passar a palavra. O beatbox para ti começou há quanto tempo? Já desde 2009, na casa de banho, é verdade, o sítio melhor para fazer beatbox é na casa de banho, em acústico. Então para ti o beatbox tem-te levado a onde? A muitos sítios, opa, já sério. Porque lá estava, o que eu estava a dizer há bocado. O beatbox em Portugal é assim do hip-hop, é sempre a tocar na mesma tecla. Não, eu tenho fado, eu faço beatbox fado. Faço beatbox de Kizomba, faço beatbox de Kuduro, faço beatbox de Metallica. Eu tento meter o meu ADN ou o que as pessoas vão gostar. Eu sei que vão gostar, é aquilo, é isto e acabou. E tenho me dado bem com isso. Como é que te inspiras? Houve várias músicas, várias músicas, vários, sim, várias músicas e vários artistas também. Tudo misturado, lá está. A minha coisa não é um afro ou só africano, não. É misturar. Metallicas é isso, tudo. Tudo. Eu apanho dicas dali, eu apanho tipo uma guitarra dali, um piano dali, percebes? Um baixo dali. Eu tento misturar para as pessoas para dizer, ai, eu nunca ouvi aquilo. Estou ali, estás a ver? É mesmo isso. É verdade, é verdade. Em termos de hoje em dia, o beatbox é o hip-hop. Eu ouvi o beatbox, ouvia beatbox quando era pequeno, tipo dos anos 96, 97, lá está. Eu ouvia, era o hip-hop, era tipo, pessoal dançar, break dance, essas coisas associavam a isso. E eu tenho visto que o beatbox, nós o ser humano, nós temos uma mentalidade que é para esquecer. Sério, para esquecer. Nós temos tipo capacidades para fazer coisas que não imaginamos. N�만 do que l devam dos anos. Eu estou aqui. Sério. Ah! Eu estou aqui.